Testemunhas ainda chegaram a ser ouvidas no plenário da primeira vara do Tribunal do Júri, mas a audiência de instrução e julgamento de dois dos envolvidos na chacina do Taquari não foi finalizada. O réu Eliton Costa Batista, que está preso em uma cadeia pública em Fortaleza, no Ceará, seria interrogado por meio de videoconferência, mas ele passou mal e o juiz Robson Aleixo decidiu suspender a audiência. O réu informou que estava sentindo mal e aí teve que ser suspensa a audiência porque ele tem o direito de acompanhar todos os depoimentos, acompanhar aquilo que é produzido no processo, então para resguardar esse direito o juiz determinou a suspensão da audiência. O promotor Hildon Maximiano disse ainda que o Eliton Costa Batista, o Nego Bala e Cauã Pinheiro Zimmermann foram denunciados em um segundo processo. Esses dois réus são denunciados posteriormente, então há o processo dos demais, ele ainda caminha em outra fase e aguarda também a designação da audiência. Ele se caminhou mais até porque tem menos réus, então ele tem uma facilidade para que ele possa chegar mais rápido ao seu tempo. O Eliton Batista, que foi preso em Fortaleza após uma investigação da Delegacia de Homicídios do Acre, foi denunciado como mandante das mortes de Adegilson Ferreira da Silva e Valdei das Chagas Batista dos Santos, além dos crimes de corrupção de menores e também por integral organização criminosa. Enquanto Cauã Pinheiro passou a ser réu pelos assassinatos de Adegilson Ferreira, Luan dos Santos, Valdei das Chagas Batista dos Santos, Tailã Dias da Silva, Zé Batião Ítalo Nascimento e também Tiago Rodrigues da Silva. A chacina do Taquari, que deixou seis mortos, aconteceu na noite de 3 de novembro do ano passado, nesta casa localizada na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari. No primeiro processo, são cinco réus. Davide Sondacilvo Oliveira, pelos assassinatos de Adegilson Ferreira da Silva e Valdei das Graças Batista dos Santos, e ainda por integral organização criminosa. Enquanto Tony da Silva Matos, José Weverton Nascimento Rocha, Denilson Araújo da Silva e Rony Valdo da Silva Gomes, o Rony, que está foragido, foram denunciados pelos seis homicídios e ainda por integrar organização criminosa. A chacina do Taquari, que está foragido, foram denunciados pelos seis homicídios e os 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 homicídios. A chacina do Taquari, que está foragido, foram denunciados pelos seis homicídios e os homicídios e os homicídios e os homicídios.